Eu conheço o Augusto Inácio bem, há muitos anos, somos amigos, tem muito boas condições. Não sei quais são as condições dos Amalek agora, mas acho que vai ser muito difícil, quer para os Amalek, quer para o Inácio, este trabalho que ele vai fazer lá. Além disso, no campeonato a equipa está a 15 pontos já do Alali, há uma diferença muito grande para o campeonato, e vai restar a taça e a... E a...